Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca 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 taca, taca 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 pá Taca peru na minha chota e passa glocki na minha cara Taca 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 taca, taca 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 peru na minha chota e passa glocki na minha cara Taca taca taca, taca taca, taca taca, taca pá Você taca volatão enquanto sua peça faz com Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão Quando eu fiquei de pobre eu achei que ele ia surtar Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-ta Quando eu fiquei de quatro achei que ia me acertar Hoje eu só quero te dar um ritmo da aca Hoje eu só quero te dar um ritmo da aca